12 de novembro de 2018 Pastor é baleado durante culto transmitido pela celebração era transmitida ao vivo pela internet e as imagens mostram o atirador chegando e disparando contra a vítima. Um pastor evangélico foi baleado na noite deste domingo, 11, durante culto em uma igreja de Mogi das Cruzes São Paulo. O celebração era transmitida ao vivo pela internet e as imagens mostram o atirador chegando e disparando contra a vítima, que ainda tenta correr e é atingida por dois disparos. Em seguida o autor dos tiros foi imobilizado por fiéis até a chegada da polícia militar. Com alguns ferimentos, ele precisou ser medicado antes de ser levado à delegacia. Já o pastor foi socorrido e internado em um hospital, onde passaria por cirurgia. Em reagir vem terbiteados o atirador, o Isley Silva Souza, de 30 anos, alegou que entrou no local apenas para roubar, mas a polícia ainda tem dúvidas sobre essa aversão. Isso porque nas imagens ele entra na igreja, vai direto ao altar e atira na direção do pastor que estava sentado observando o outro orador que falava naquele momento. A igreja fica na avenida Lotar Waldemar O.M., no Jardim Rodeio, e a arma usada no crime foi apreendida. O acusado já conta com passagem por tráfico de drogas e deve responder agora pelo crime de tentativa de homicídio, como consta no boletim de ocorrência de número 5.611 lavrado na delegacia. Na manhã desta segunda-feira, 12, o detento seria transferido do 1º Distrito Policial para o CDEP, Centro de Detenção Provisória, de Mogi das Cruzes. Fonte, Estado Alconteldo. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.